Pessoal, hoje trago pra vocês um vídeo aqui de uns endgames da sezão passada, que eu achei uns endgames muito da hora, um de uma screen, ou foi a Arena, e outro das Daily Cup, beleza? Que essa temporada eu não tô jogando muito competitivo, então, pra não ficar sem conteúdo aqui no canal, vou deixar esses clipes. Mas antes do vídeo começar, se você queira me ajudar ou retribuir de alguma forma aqui nos vídeos, por causa que os vídeos são monetizados, mas ainda não recebo nada com o YouTube, por causa que o CPM daqui do Brasil é muito baixo. Então, caso você queira me ajudar de uma forma simples e rápida, se você joga Fortnite, é só você vir aqui e apanhar o criador, utilizar meu code KING com dois i, ó, K-I-I-N-G, desse jeito, que você vai tá ajudando e ajudando o canal e retribuindo meu esforço e meu conteúdo que eu trago aqui pra vocês, beleza? É isso, é nóis. Então, vamos lá, bora pro vídeo. Olha ali, 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 ó. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Boa. Luquinhas, pega aqui, Luquinhas. 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 Ah, o Davi pegou. Nossa, tô rasgando, acertei nenhum. Aqui o cara vai tentar pegar, vai tentar pegar, vai tentar pegar, vai tentar subir, ó. Vai, vou... Vai, vai, eu tô... Tô punindo, tô punindo, tô punindo, matei. 35 ali embaixo. Olha, 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 rasguei, 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 rasguei. Matei. Cuidado, tem cara aí embaixo. 66, tá na vida, tá na vida, tá na vida. Ela tá de graper, tá de graper. Matei. Não peguei a kill dela. Mano, eu rasguei muito a loadgrama. A kill. Taca os cara pro gás. Matei mais um. É nóis e... nóis e mais um. Só dançar, rapaziada. Só dançar. Matei. Matei. Uou, nice. Boa. e não vai fechar aqui eu tô sem ajudão senhora e aí quem é que que eu tô falando vem agora só por isso vou pegar um cara na box vou matar matei já o moleque ele tá com a 12 do meu ele tava com a 12 do miau rapaziada ele tá com o bagulho pega aqui pega aqui droguinha pega aqui acho que ele tá com gel e tá com gel pega aqui pega aqui tem vai a cura tem vai a cura o mais eu morri vocês é muito para comigo velho morri velho e não dá não dá muito caro muito caro eu vou sei que eu tô defendo vem aqui comigo tá aqui no loto no eu vou eu vou derrubi o cara lá do rai tenta vem aqui comigo comigo eu tenho uma cura tem vai a cura tem vai a cura pega aqui ó vai ter que descer vai ter que descer tem muito cara de rock ele tá com rock eu acho que é melhor a gente da pede rapaziada eu acho que é melhor a gente já pede rapaziada eu acho que é melhor a gente já pede rapaz eu acho que é melhor a gente tá bom 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 e calma aí na sua cabeça foi mal foi mal que desculpa eu tenho pega aqui pega aqui o que as rotações o cara que eu não os arraguei a gente vai subir 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 vamos vamos sobe 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 aí e vai rila e pega pega cai o cara vou pegar o cara que eu pegando tô pegando a minha vida eu tô vendo aqui ó eu matei tá na vida na vida na bola ó ó e aí eu vou tem quatro 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 balas tem muito mais aqui velho sobe rai sobe rai sobe rai eu dropa aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vai ter que usar de um pega aqui aqui luquinha luquinha cadê a bala aqui pega aqui calma eu tô drogando aqui ó a bala do a bala do mano vai vai 34 de 24 vai rota aqui ó tomou tomou vai que eu seguro vai que eu seguro tá aí luquinha nova seria vai 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 aqui em baixo aqui em baixo vou fazer isso aí ó a vida na vida vai 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 rota 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 aqui foca aqui não tem como focar aqui ó tomou aqui ó tô indo tô indo tá muito tá muito na vida boa peguei aqui ó quebraram é nós e mais dois dois e mais dois vida quando é que tá com a ponte eu matei um mais uma mais um mais um acabou minha bala de roda aqui dentro o davi tem tem não eu vou tá aqui na aqui é que é que é que é que é que é que eles vão ter tanto é só mais um só mais um só mais um 5 tá tomando muito dano quebra a árvore aí ó voltei matei let's go